A Bionexo é uma empresa que atua no mercado do B2B, focado na camada de suprimentos para o mercado de saúde. A gente provê melhores conexões para uma melhor saúde, esse é o nosso mote, mas o grande diferencial é a tecnologia. Dentro do processo de migração para a nuvem Oracle, a primeira solução escolhida foi a OPME. Então é todo o fluxo cirúrgico pré e pós-operatório no hospital, é onde eu tenho mais urgência no hospital. Então a gente tinha uma solução que rodava num tempo, hoje na OCI a gente responde oito vezes mais rápido para as mesmas demandas. Para a gente é muito importante isso. Quão rápido eu consigo tirar esse cara da frente do computador, ele vai ficar de frente para o paciente. Aquilo é uma ferramenta, não deveria ser o principal fator do dia a dia dele. Então a gente tirar esse profissional desta frente é o nosso maior benefício, digamos assim.